A CIDADE NO BRASIL Pô, Caboclo, cadê você? Onde é que tu tava, meu irmão? Pois é, né? Pô, Caboclo, desculpa aí a demora, meu velho. Mas é porque eu tive um sonho incrível. Eu sonhei que... Depois da maré vazante eu vou pro alagama. O peixe eu trago é na rede, fartura eu vou te mostrar. Depois da maré vazante eu vou pro alagama. O peixe eu trago é na rede, fartura eu vou te mostrar. Depois da maré vazante eu vou pro alagama. O peixe eu trago é na rede, dourado agulha andirá. O peixe eu trago é na rede, ropa, lo espada virá. O peixe eu trago é na rede, história eu vou te mostrar. Conversa de pescador que o peixe não tinha escama. O caranguejo, o saltador, fez sua casa na lama. O siri gritou na espuma que a praia era seu lugar. Camarão, a condoceto pra onda não lhe levar. Conversa de pescador que o peixe não tinha escama. O caranguejo, o saltador, fez sua casa na lama. O siri gritou na espuma que a praia era seu lugar. Camarão, a condoceto pra onda não lhe levar. Depois da maré vazante eu vou pro alagama. O peixe eu trago é na rede, partura eu vou te mostrar. Depois da maré vazante eu vou pro alagama. O peixe eu trago é na rede, partura eu vou te mostrar. Depois da maré vazante eu vou pro alagama. O peixe eu trago é na rede, dourado agulha andirá. O peixe eu trago é na rede, ropa, lo espada virá. O peixe eu trago, é na rede história, eu vou te contar Conversa de pescador, que o peixe não te escama Caranguejo saltador, fez sua casa na lama O siri gritou na espuma, que a praia era seu lugar Camarão acordou cedo, pra onda não lhe levar Conversa de pescador, que o peixe não te escama Caranguejo saltador, fez sua casa na lama O siri gritou na espuma, que a praia era seu lugar Camarão acordou cedo, pra onda não lhe levar Aí caboclo, quando eu já tava me preparando pra jogar a rede Você não sabe o que aconteceu, apareceu a sereia com o peixe na mão Ei amigo, acorda É bom você acabar com essa história de pescador, e a gente pescar de verdade Era isso que eu tava pensando Vamos simbora pro Alagamar? Simbora caboclo? Vamos, vamos nessa pro Alagamar Vamos nessa pro Alagamar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto